E bebe e fica louca, apronta na noitada Descendo até o chão, ela é top da balada Puxando o meu corpo, mordendo o meu pescoço Lá em casa a gente apronta e faz tudo de novo Com um vestido vermelho e um olhar sensual Vem ser meu chapéuzinho, deixa eu ser seu lobo mau Apronta na noitada, mas paga de santinha Gosta de uísque, tequila e caipirinha E bebe e fica louca, apronta na noitada Descendo até o chão, ela é top da balada Puxando o meu corpo, mordendo o meu pescoço Lá em casa a gente apronta e faz tudo de novo E bebe e fica louca, apronta na noitada Descendo até o chão, ela é top da balada Puxando o meu corpo, mordendo o meu pescoço Lá em casa a gente apronta e faz tudo de novo Perdendo o meu corpo, mordendo o meu pescoço Lá em casa a gente apronta e faz tudo de novo Ela é top, ela é linda, meu Deus, mas que pressão Apronta na noitada, mas paga de santinha Gosta de uísque, tequila e caipirinha E bebe e fica louca, apronta na noitada Descendo até o chão, ela é papi da balada Puxando o meu corpo, mordendo o meu pescoço Lá em casa a gente apronta e faz tudo de novo E bebe e fica louca, apronta na noitada Descendo até o chão, ela é papi da balada Puxando o meu corpo, mordendo o meu pescoço Lá em casa a gente apronta e faz tudo de novo